Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje estarei ensinando a fazer as quests da personagem Slayer. Fui convidada para conhecer o servidor Legend Moon. Ele segue o mesmo padrão do Moon Coreia da WebZen. Lembrando que existe o Moon Legend da WebZen que não tem nada a ver com o Moon Online. E o Moon Online Legend é um servidor privado. O servidor fornece um kit iniciante DXP, que ajuda muito no UMP. O server é no Pay2in. Para você que quer se divertir, jogar um server atualizado, com mais de 7 mil jogadores online, vale a pena conhecer esse servidor. Já estou em uma guild. Pessoal, gente boa, membros ativos, participam de todos os eventos do servidor. E quem quiser entrar na guild, mesmo que seja novato, será bem-vindo, como eu também fui. Lembrando que continuo jogando Moon Online da WebZen. E continuarei fazendo os vídeos do GMO. Então bora lá. Quatro quests no total. A primeira no level 150. Você vai vir em Devias. E abrir o mapa através da tecla Tab. E vai ir no NPC Sebina. E vai selecionar a quest. Está pedindo um scroll. Um dos mapas que dropa é em Lost. Esse é o item que está pedindo. Agora vou em Devias, entregar a quest. Agora, para terminar a primeira etapa, eu preciso também dropar esse item. Em um dos mapas que dropa é em Atlans. Pronto. O item dropou. O item dropou. Agora vou entregar a quest. Agora é a segunda quest. Agora é a segunda quest. No level 220. Essa é no NPC Marlon. Também é em Devias. Vou selecionar a quest. Está pedido o ring. Ele dropa em Icarus ou em Tarcan, em qualquer mob. Vou em Icarus. Lembrando que o item não vai dropar no primeiro mob que você matar. Pronto. Vou entregar a quest no NPC Marlon. Agora, ainda aqui no Marlon, tem mais uma quest. Esse também dropa em qualquer mob, em Tarcan ou em Icarus. Pronto. Agora vou em Devias entregar. Você tem a opção de fazer tudo de uma vez no level 400, como eu decidi fazer Fica ao seu critério Apenas no level 400 Diz que é necessário ter as 3 primeiras quests para continuar ganhando XP Depois do level 400, você vai começar para a Master Level Agora vamos para a terceira quest do level 400 A última do vídeo Você vai vir em Crywolf Nesse NPC Ele é o único, não tem erro Selecione a quest Agora nós vamos em 3 mapas diferentes Intercam 2 Que dropa esse primeiro O segundo dropa em Aida 2 E o terceiro em Icarus Tem um mob específico E não é no primeiro mob que mata que vai dropar Em Icarus tem que matar uma Fênix Ela fica no final do mapa E o terceiro em Pina que vai ver E a fã E a fã E a fã Agora nós vamos em Aida 2 Esse mob aqui Fica bem no meio do mapa Não drobo de primeira Agora vou esperar no respawn novamente Olhem que bacana o pet da Slayer Você ganha um quando cria o personagem E a cada quest que você realiza Você ganha mais um para evoluir Já realizei duas quests Então ganhei dois Irei ganhar o próximo Quando eu realizar a quest 3 Eu vou fazer o próximo Pronto, o G.A.I.D.A. 2 já droppou Agora vou entrar com 2 Esse é o mob que tem que matar em 3-2 Pronto, agora estou com os 3 itens e vou entregar no NPC em Cry-Off Nessa quest pede para matar 20 mob de cada Para a gente ir dar o mapa tem que subir Cry-Off Tem que vir até esse elemento O NPC que está indicando no mapa Só clicar nele, ok Aqui é o mapa específico para matar os mob que está pedindo É só clicar na tecla T e acompanhar E aí 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 Pronto Agora tem que voltar em Cry-Off E aí 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 Pronto. Só entregar esta. Quest concluída. A Slayer é uma personagem de força e agilidade. Preciso tirar um pouco de força para adicionar mais em agilidade. Para ativar a magia do level 400. É uma personagem linda. Essas são algumas magias da Slayer. Essa magia mostra todos os mobs do mapa. É uma Summoner BK. Bom pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. O link para baixar o Mulegente. Está aqui na descrição do vídeo. Em breve estarei trazendo mais tutoriais para vocês. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão. É só deixar aqui no comentário. Obrigada e até a próxima.